Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com a minha letra Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês acham que a física ia deixar passar esse momento da caneta azul aí? Pensou errado, vocês acharam errado? Bem, aproveitando esse momento aí da fama, do sucesso, do hit mundial caneta azul Hoje eu vou explicar pra vocês física na caneta Trouxe aqui pra vocês uma caneta que é muito vendida no Brasil Acho que a marca que mais vende no Brasil é essa E a segunda que mais vende no Brasil e muito utilizada pelos professores pra corrigir prova, não a marca mas a cor E elas tem uma coisa em comum, na verdade todas as canetas tem uma coisa em comum Que a caneta, essa aqui é a caneta BIC, eu não tô recebendo nada por isso não, mas é BIC mesmo, todo mundo sabe Ela tem um furo na lateral, tão vendo aqui? A caneta, também não tô recebendo nada, a caneta compactor também tem um furo, não na lateral, mas em cima Que elas tem que ter esse furo Por que elas tem esse furo, pessoal? Por que as canetas tem um furo? Pois bem, pra você escrever nessa caneta desse tipo, nessa caneta esferográfica Ela tem uma esfera na ponta da caneta, nas duas canetas, tanto BIC quanto compactor E essa caneta, ela vai, a tinta desce e escorre pela esfera, tá? Prestem atenção, a tinta desce Pra que isso aconteça, a pressão no interior da caneta, do tubinho da caneta Tem que ser a mesma pressão do lado de fora da caneta E claro que isso foi evoluindo, à medida que as canetas foram apresentando problemas Eles foram tentando alternativas, e uma alternativa muito simples que eles encontraram foi fazer um furo Toda caneta tem um mecanismo pra igualar a pressão interna com a pressão externa Caso contrário, essa diferença de pressão que gera uma força Não teria força, essa diferença de pressão faria uma força tal que iria igualar com a força peso da tinta Então a pressão interna no tubo da caneta seria menor, a pressão atmosférica seria maior E haveria uma força na direção de fora pra dentro da caneta Iria igualar com a força peso, e a tinta não ia descer, chegando ao ponto de estourar Essa é a explicação simples, clara Mas eu trouxe uma outra experiência pra ilustrar pra vocês esse fenômeno Também não tô recebendo nada dessa marca, caso queira me pagar é só entrar em contato Essas latas de óleo hoje em dia são menos comuns Mas na minha infância praticamente só existia lata de óleo de metal Então, eu sempre via na casa da minha avó, na minha casa, na casa da minha mãe Do meu pai, do minha avó, do meu avô A lata de óleo com dois furos, um em cada lado E aí eu falava porquê, aí depois eu fui aprender que é o mesmo motivo da caneta fazer um furo na lateral O que eu vou fazer? Eu vou fazer só um furo na lata e vou mostrar o que acontece E vou fazer dois furos e vou mostrar o que acontece, certo? Um furo, ó Pronto Aí veja bem Vou virar a lata de óleo Vocês vão ver que inicialmente vai cair óleo, mas depois ele vai cessar, quase parar Perceberam? Não tá caindo óleo praticamente Claro que eu dou uma apertada aqui na lata um pouco Pode fazer essa experiência aí na sua casa Ela é barata, você pode reutilizar o óleo Utiliza uma vasilha e não suja, claro Agora eu vou fazer um furo em outra região Aqui Eita Gente, é a mesma lata de óleo Tá? E olha só Olha a quantidade de óleo que sai Por que isso acontece? Mesmo esquema da caneta Azul, azul caneta Pra sair o óleo por esse orifício Entra ar por esse orifício Iguala a pressão Dentro da lata e fora Com pressão atmosférica, né? E aí o óleo desce O furo da caneta tem essa função Você vai por meio do furo Ele vai igualar a pressão atmosférica com a pressão interna E aí a caneta vai descer do tubo Aqui é aberto Se você consegue ver, né? Não tô conseguindo focar bem Você consegue ver, ó Que o tubo da caneta é aberto Então Ele faz essa ligação com o meio externo Como curiosidade Você já reparou que a tampa da caneta também é furada? Esse não tem nada a ver com pressão atmosférica Isso, segundo a página da BIC É porque as pessoas Têm mania de morder a tampa da caneta E aí, crianças também Às vezes engolem E pra passar o ar Caso você vai ingerir, né? Engolir a tampa da caneta Ela permite a passagem de ar Mesmo que você... Mesmo que ela fique agarrada na sua garganta Certinho, galera? Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Se gostou Eu peço que Inscreva-se Caso não seja inscrito E queira Dê like no vídeo Compartilhe essa informação aí Com seus amigos Colegas Conhecidos E vamos tocar o hit aí, né? Caneta azul Azul Caneta Vocês já repararam que ele canta meio chorando? É isso que dá o charme pra música Valeu, um abraço Tchau Tchau